Eu tô que eu não posso, todo nessa mulher Quando ela passa da minha mulher, tipo que ela me quer Ela provoca, quando me toca Eu vejo que não ligo, mas esse corpo Esse corpo tá no limão Tá no limão Tá no limão Esse corpo, esse corpo tá no limão Tá no limão Tá no limão Esse corpo, esse corpo, baby Ai eu fico louco quando te vejo passar Provocas-me de um jeito com essa forma de andar Sabes que eu te curto, boy Esse corpo tá no limão Tá no limão Tá no limão Esse corpo, esse corpo tá no limão Tá no limão Tá no limão Esse corpo, esse corpo, baby Até me perco nessas curvas, moça estás no limão Com esse teu andar maluco, até me tiras o chão Tu mantens o swag, causas tipo donzela As voltas na minha cabeça até parecem novela Essa tua pele bonita, doce tipo Nutella Morena, chocolate, és tão bela, bela Que ousadia de mulher, eu quero te ter Poder fazer, esta noite faz-me enlouquecer Mas quem é essa dama, que deixa meu corpo em chama Me adito quando ela me chama Eu sei da tua fama São curtos com quem tem grana Vai de loucuras na tua cama Estar contigo é tipo vício O teu corpo está no limão Está no limão Está no limão O teu corpo, o teu corpo está no limão Está no limão O teu corpo, o teu corpo, o teu corpo, o teu corpo Oh, está no limão Está no limão Está no limão Está no limão Que esse corpo, que esse corpo está no limão Oh, está no limão Oh, está no limão Está no limão Está no limão Que esse corpo, yeah Música